Olá, Insiders! Eu espero que vocês estejam muito bem! Hoje a atualização 9.20 aconteceu, ela foi muito boa, trouxe várias novidades e também um desfecho, pelo menos pro início da história daquele monstro que tava congelado no Pico Polar. E até agora a gente já sabe aonde ele tá e o que vai acontecer, e nesse vídeo eu vou explicar tudo pra vocês. Então já deixa o seu like aqui no vídeo e vamos começar! Então com essa atualização a gente recebeu várias skins, várias picaretas e vários acessórios também. E na opinião de vocês, deixa aqui embaixo no comentário dizendo qual foi a sua skin preferida que chegou e que você queria comprar ou vai comprar. E também me diz aqui embaixo nos comentários o que você achou dessa série de picaretas duplas que a gente vai tá recebendo. Essa na forma de garfo e faca, duas armas aqui no estilo ninja e também esses dois tacos de beisebol com pregos enfiados em cima. Então isso daí são novos estilos de picareta que a gente vai tá vendo cada vez mais chegando na loja pra gente. E na minha opinião, de todas as skins que chegaram com essa atualização, a que eu mais gostei e que com certeza eu vou tá comprando vai ser os soldadinhos de brinquedo que são essas daqui. Definitivamente a melhor skin e eu não sei como a Epic Games pode ter demorado tanto pra liberar uma skin assim pra gente. E outros detalhes a respeito dessa atualização é que a Epic Games tá trabalhando num estilo pra que a gente possa ter modos como roube a bandeira. A gente já tem esse ícone aqui marcado nos arquivos do jogo, então possivelmente a gente vai tá vendo modos desse tipo em breve. Onde os times vão ter que roubar a bandeira do time oponente e retornar pra base deles, o que com certeza vai trazer uma coisa mais divertida pro jogo. Mesmo porque quando não tem um modo por tempo limitado muito legal, o jogo pode ficar um pouco parado e isso daí vai trazer um pouco mais de dinâmica pra todo mundo. E outro detalhe também, um pouco diferente, mas que realmente vai acontecer, é que os zumbis do Halloween tão voltando pro Battle Royale em um modo por tempo limitado. O nome desse evento em inglês é Horde Rush e todos os zumbis, pelo que parece, vão aparecer. A gente vai ter uma série de desafios pra completar em troca de pontos de experiência, uma tela de carregamento e um embrulho que é esse daqui que eu tô mostrando pra vocês na tela. Esse é o embrulho do Fiend, você tá vendo ele em todas as armas e veículos. E os desafios são, elimine membros da horda com headshots, eliminar esses zumbis de veneno ou explodindo brutos a pelo menos 5 metros de distância, coletar multiplicadores de dano, causar dano aos obeliscos, no caso são aquelas pedras que geram os zumbis, trabalhar junto com seu esquadrão para eliminar brutos de ouro, ganhar uma partida sem ser eliminado, ganhar com o time em uma pontuação com pelo menos 50 mil pontos, ganhar com o time em uma pontuação de pelo menos 100 mil pontos, 150 mil pontos e por fim 200 mil pontos. E você completando 7 de qualquer um desses desafios, você vai conseguir uma recompensa gratuita que é esse embrulho aqui. E falando nos zumbis do cubo, no dia de hoje a gente recebeu os desafios da semana 5 do passe de batalha e eu já publiquei um vídeo assim como sempre, mostrando pra vocês como vocês completam cada um dos desafios dessa semana. E se você ainda não conferiu, o link tá aqui em cima da tela e também na descrição. E na tela de carregamento dessa semana, a gente tem exatamente essa skin aqui, que possivelmente a gente vai estar vendo na loja de itens do jogo, com sorte hoje mesmo à noite ou nos próximos dias. E essa informação aqui não tá confirmada, mas segundo algumas teorias, essa skin poderia ser o cubo na forma de um humano. Mesmo porque a gente vê que é uma espécie de gás dentro de um capacete, o corpo parece ser todo preenchido de um fluido misterioso e ele tem exatamente as cores do cubo e aqueles raios pelo qual o cubo veio pro mapa. Então pelo que parece, será que a gente vai estar recebendo uma skin aí em forma de cubo? Será que ele tomou a forma de um humano? Então deixa aqui embaixo o seu comentário com a sua opinião. Eu acho que se não for oficialmente uma skin relacionada ao cubo, a Epic Games podia sim fazer alguma coisa, mesmo porque todos iam adorar e faria até sentido que o cubo tomasse a forma de um humano, a gente ia poder ter pelo menos mais uma lembrança dele, além daquela mochilinha do pequeno Kevin que ninguém mais usa. Essa é uma das skins que se encontram criptografadas nos arquivos do jogo, então até agora a gente não sabe o nome oficial dela. O que a gente sabe é que possivelmente se trata do Soldado da Tempestade, que faz parte do set Raging Storm. E falando em tela de carregamento, a tela da semana 6 também já foi vazada e ela é essa daqui. Ela mostra a skin, que é a parte do conjunto Synapse, e a skin é chamada Cyber Runner. Essa daqui de cabelo azul e jaqueta branca, e também é uma skin que está criptografada nos arquivos do jogo. Então possivelmente até quinta-feira que vem, essa aí é mais uma skin que a gente vai estar vendo, indo para a loja de itens do jogo. Lembrando é claro que todos esses itens aí que eu estou comentando com vocês, e todos os outros, você pode sempre usar o meu código INSIDEROFICIAL na loja de itens do jogo, e toda segunda e sexta-feira você pode ganhar uma skin do Iconic, mais o Cenário Emote aqui no canal. E agora sim, um detalhe bem importante, eu comentei com vocês no último vídeo, ou no penúltimo vídeo aqui do canal, a respeito de um novo bundle que chegaria junto com a atualização 9.2. Por padrão, desde a temporada 7, nas atualizações 7.2 e 8.2, a gente recebeu, respectivamente, o bundle Lendas Congeladas e Lendas Vulcânicas. E dessa vez, a gente recebeu também um pack, ele está criptografado nos arquivos do jogo, a gente não sabe exatamente qual pack ele vai ser, mas a gente tem três skins com a mesma palavra no nome. Se trata da Shadow Skully, Shadow Bird e Perfect Shadow. Então, considerando essas três skins com um nome muito similar, isso pode estar indicando pra gente um novo bundle, um bundle sombrio. Talvez mesmo até um nome chamado Shadow Legends Bundle, mesmo porque a gente sempre recebe um bundle nessa atualização aí da versão 9.2, 7.2 e 8.2. E eu também já comentei com vocês em um vídeo anterior do canal, a respeito de um concept que apareceu na comunidade do jogo, mostrando a skin do Sunbird, Ave do Sol, numa versão Dark, e outra skin que é essa daqui também, numa versão Dark. E como esses dois concepts que vocês estão vendo aí fizeram muito sucesso na comunidade do jogo, talvez a Epic Games tenha colocado eles como skins oficiais de um bundle. Então a gente não tem a confirmação exata do que se trata esse novo bundle e quais são essas skins, mas uma grande possibilidade é que a gente veja essas duas skins aí chegando como um dos packs. Outra coisa também, muitos de vocês que têm a skin da trajetória repararam que ela foi desabilitada por algumas horas. Isso aconteceu por conta de um glitch que fazia com que apenas uma cabeça flutuante aparecesse no lobby do jogo. Isso foi por conta de uma nova skin que a Epic Games inseriu nos arquivos do jogo, que é Breakpoint, esse daqui, o ponto de ruptura em português, não sei se a tradução vai ser assim. Por conta dessa nova skin, a Epic Games teve esse glitch aí acontecendo com quem tem a skin da trajetória, mas ele já foi corrigido e vocês já devem ter ela normalmente nos seus inventários. Aliás, essa skin Breakpoint parece realmente muito legal, ela tem esse estilo aí holográfico e ela também vai ter desafios diários que vão te dar até mil V-Bucks. E como ela é uma skin que tá criptografada nos arquivos do jogo, eu não sei quando ela vai sair, qual vai ser o valor, se vai ser um pack, se vai ser um bundle ou como vai funcionar, mas assim que eu tiver qualquer novidade a respeito disso, eu vou comentar em vídeo aqui com vocês e também nas redes sociais. Então nos siga lá nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, os endereços são esses que estão aqui na descrição e também na tela. Bom, e essa atualização foi bastante massiva, a gente teve várias modificações também dentro do jogo no mapa da ilha. A principal mudança, muitos de vocês já devem ter observado, o castelo que se encontrava no Pico Polar não existe mais e ele foi totalmente destruído, não sobrou absolutamente nada dele pra gente poder se lembrar. Então assim como o castelo do lado do Pico Polar, que agora só tem ruínas, esse também foi removido. E eu tenho um azar de adorar cair em castelo, eu sempre caía nesse ponto aqui em todas as partidas, quem joga comigo sabe, e agora eu já não tenho mais onde cair na ilha. Então pra todos que também gostavam dessa cal aí, mesmo porque ela proporcionou muita diversão pra todo mundo, principalmente quando tinha aquela espada insana lá no meio, vamos colocar todo mundo aqui nos comentários, hippie Pico Polar. Bom, de qualquer modo, apesar disso ser bem triste, é uma coisa legal que o jogo sempre esteja mudando e a gente não fique sempre vendo as mesmas coisas. Bom, então pra quem não sabe, tinha uma criatura que apareceu dentro do Pico Polar, ela tava congelada, a gente só viu os olhos dela, pelo menos um olho dela, observando tudo que acontecia ali ao redor. Essa criatura, pelo que parece, se libertou do iceberg, não sei se ela tem um pé ou dois, parece que só tem um e que ela pula, e ela fez esse caminho aqui, em direção do castelo lá no Pico Polar, pra margens esnobs. E aonde ela tá agora? Ela tá dentro do mar, eu garanto 100% pra vocês que ela tá lá. E segundo os arquivos do jogo, a gente já sabe qual vai ser a próxima movimentação dessa criatura, e eu já tenho animação aqui pra vocês. Ignorem que ela tá acontecendo no meio do céu, mas isso daí é uma animação que vai acontecer no mar. Ou seja, essa criatura tá mergulhando e navegando ao redor da ilha nesse exato momento. Então, possivelmente, nos próximos dias ou nas próximas semanas, a gente vai tá vendo movimentações causadas por conta dessa criatura, e também algumas movimentações no mar, fazendo essas bolhas subirem e o mar borbulhando. E a respeito dessa mudança, assim como sempre, o Donald Mustard sempre muda a localização dele relacionada aos eventos que acontecem no jogo. Agora ele alterou novamente a localização dele para home. Seria o equivalente aí, no contexto, algo como vagando ou viajando. Então, pelo que parece, essa criatura aí tá rondando aí, ele vagando ao redor. Bom, então pra finalizar esse vídeo, já gravem aí. Nos próximos dias, a gente vai tá vendo seis sets indo pra loja de itens do jogo. O primeiro deles é o Caçador de Demônios, o segundo é o Interestelar, o Burn Scavenger, Storm Soldier, Cyber Runner e Green Plastic. Então, esses daí são os sets. Algumas delas são as skins que eu já mostrei pra vocês que chegaram com essa atualização. E se você não conferiu o vídeo de vazamentos dessa atualização 9.2, confere o link do vídeo que tá aqui em cima da tela e também na descrição, e acreditem, os vazamentos estão muito bons. E uma última informação, lembrando que quem for acompanhar o Friday Fortnite, que acontece na sexta-feira, no dia de amanhã, a gente vai tá vendo o Ninja jogando com nada mais, nada menos do que o PewDiePie. Vai ser algo muito legal, muito épico, e bom, vamos ver o que vai acontecer, né? E mais detalhes eu vou publicar pra vocês nas redes sociais, mais especificamente no Twitter, então vão lá se vocês quiserem saber aonde assistir isso daí. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui, que ajuda bastante o canal. Se você não for inscrito, se inscreve aqui, clica no sininho também e ativa as notificações. Lembrando que agora, com essa nova opção de desfazer compra, os ganhadores de qualquer prêmio do Apoio Insider vão precisar mostrar a compra que eles fizeram nos seus inventários, tá bom? E pra quem já participava e não quiser tirar vantagens sobre ninguém, tudo continua normalmente. Isso daí é simplesmente pra impedir que algumas pessoas tirem vantagens sem comprar nada, enquanto outras compram várias coisas. Então, eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por assistir e até a próxima!